Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, deixa aquele like para ajudar, compartilha o vídeo, deixa a sua opinião que é sempre muito importante. Pessoal, vamos falar mais um pouco do assunto que eu abordei mais cedo, do criador da franquia God of War. Ele falou que o Ragnarok nada mais é que uma DLC do God of War 2018. E, para minha surpresa, muita gente nos comentários, tirando os, digamos, haters, não vou falar haters do canal, mas os caras que são mais voltados para Xbox que acompanha aqui o canal, mas a galera mesmo do Playstation, concordando com o criador da franquia. E, gente, hoje em dia tem tanta coisa chata no mundo dos games, e essa é mais uma coisa chata que está acontecendo. Qualquer jogo de continuação que vem saindo, até mesmo jogos de 10, 20 anos atrás de franquias antigas, pessoas estão pegando esses jogos, reanalisando e falando, é, realmente, parece mais uma DLC do que uma continuação. Caras, olha, é uma coisa tão chata. As pessoas hoje, elas não aproveitam mais os jogos. Eu poderia que, por exemplo, né, eu como um fã de Fórmula 1, eu poderia que reclamar e falar, nossa, desde o Fórmula 1 2015 até esse que eu estou jogando 2021, é basicamente o mesmo jogo, só que com skins diferentes, com adição de alguma ou outra coisa nova. Mas, basicamente, se você pegar e jogar o 2015 e jogar o 2021, é praticamente o mesmo jogo. Só que, assim, eu não fico com essa ideia na cabeça, eu não fico com essas coisas na cabeça. Eu tento aproveitar o que o jogo tem a me oferecer, entendeu? Se eu tiver que fazer alguma crítica, né, eu geralmente critico muito a questão de jogabilidade, que nesse aqui está meio esquisito. Eu fiz algumas mudanças ali que até deu uma melhorada, mas não está a mesma coisa do que o 2020, pelo menos. Eu tento reparar na jogabilidade, nos efeitos sonoros, nos gráficos. São essas coisas, se o jogo é muito bugado, muito quebrado, são essas coisas que me incomodam. Agora, eu não fico reparando se o jogo, ou não deixo essas... Se eu reparo, não deixo essas coisas me incomodar, se o jogo, ele parece uma DLC e não parece uma continuação, ou se ele não teve mudanças para o jogo anterior, parece que eu estou jogando o mesmo jogo. Você pode acrescentar o FIFA, por exemplo, né, que todo ano eles acrescentam uma coisa ou outra nova, mas basicamente é como se você... Eles poderiam fazer uma atualização do jogo antigo e colocar essas melhorias, caso eles não usem o novo motográfico, né. Mas basicamente parece que você está jogando sempre o mesmo jogo, né. E é engraçado que eu vejo fãs de FIFA, né, às vezes fazendo esse tipo de comentário. Nossa, parece uma DLC esse jogo, entendeu. O mais engraçado é que a galera do Xbox que veio falar isso, eles têm uma própria franquia que eu sei que é incrível, ou eu joguei ela no 360, que é o Gears, né. E se eu fosse pensar dessa forma assim, o Gears, sei lá, 2, 3, tudo, ia parecer uma DLC do Gears 1 com melhorias. Ou eu estou errado? Ou eu estou exagerando? Então, é, cara, essas são coisas que você para para olhar. O próprio criador da franquia, quando você joga o God 2, em vista do God 1, você tem alguns combos adicionais, alguns click time eventos que não tinha no primeiro, e é basicamente isso. O God 2 basicamente é o God 1 aperfeiçoado. Só que eu não olho como se fosse uma DLC. Eu jogo ele como se fosse uma continuação. É um outro jogo para mim. Só que com o mesmo personagem. Continuando a história do primeiro. O que está faltando na galera hoje é aproveitar o que os jogos ou o jogo ali tem para te oferecer. Já imaginou, cara, assim, a franquia Devil May Cry. Vamos pegar aquela trilogia. 1, 2 e 3. O 2 é o pior de todos. Já pensou se eu fosse ficar com essa ideia na cabeça de que o Devil May Cry 2 parece DLC do primeiro. Seria uma mega ignorância da minha parte fazer isso com uma franquia que é incrível. apesar do 2, ele ter uma câmera horrível, jogabilidade horrível, mas tem uma história muito boa. Então, sabe, são coisas que eu vejo as pessoas às vezes de vez tentar aproveitar o jogo, não. Prefere ficar falando que os jogos são tudo mais do mesmo, que não sei o que. Outra coisa que vocês têm que entender, são tudo mais do mesmo ou é difícil, praticamente, você criar algo novo? De fato, é muito difícil você criar algo novo. Tipo, algo revolucionário. Algo que nunca foi criado. Você pode fazer e aperfeiçoar o que já existe. Porque eu vejo muitas empresas estão fazendo isso. E, ao invés dos usuários irem lá e dar ideias boas para o desenvolvedor, eles só ficam reclamando. O tempo todo, só reclamação. Sabe? E é simples. Eu vejo... Sinceramente, eu fico triste. Sinceramente, eu fico triste. Entendeu? Imagina eu simplesmente querer não jogar um jogo ou deixar de jogar um jogo porque simplesmente eu acho que aquele jogo é uma DLC. Outra coisa também que vem pegando muito mal é chamar um jogo stand-alone, tipo Milo's Morales, Spider-Man, de DLC. Isso é outra coisa também bizarro. Isso aconteceu também com o Uncharted, The Lost Legacy. E, assim, eu acho que DLC, pelo menos na minha concepção, é algo que você depende inteiramente do jogo base para funcionar. A partir do momento que você não depende do jogo base, por exemplo, o próprio Uncharted, The Lost Legacy, você encontra em mídia física. Você compra, joga, você não precisa ter jogado o 4 e ele vai funcionar normalmente. Então, são coisas que eu vou olhando o pessoal. Eles veem os jogos stand-alone também com um olhar torto. Por quê? Você jogou para estar olhando tanto com um olhar torto assim, com um olhar tão de crítico, com um olhar negativo. Gente, eu estou tentando entender. Eu quero entender vocês. Aí vocês podem usar alguns argumentos. Ah, os jogos stand-alone vem com preço full price e não tem o mesmo tempo de duração que um jogo completo. Seria um bom argumento. Um bom argumento. Se você não encontrasse certos jogos, como o The Order, que é um jogo que veio, na época, preço full, e ele tem, você consegue zerar em 5 horas ou 6 horas. E aí? Uma tarde. Você começa ali, meio dia e meia, termina umas 6. No mais, 7 e meia, 8 da noite. Tem duração entre 6 e 8 horas. O Uncharted, The Lost Legacy, tem isso para mais. E ainda tem multiplayer, coisa que o The Order não tem. Mas não vou botar o multiplayer nessa equação. Vou deixar sem o multiplayer. Então, poderia colocar, citar outros jogos aqui, completos. Por exemplo, o Spider-Man e o Marlos Morales tem má duração que, às vezes, dois jogos juntos somados, que são jogos completos. Sabe, pessoal, sinceramente, eu li alguns comentários, assim, eu posso não ter curtido, mas eu li alguns comentários, fiquei chateado, entendeu? Por que não veio de haters do canal, pessoas de Xbox? Vem pessoas que se dizem, pô, que acompanham o canal aqui e que simplesmente, sei lá, cara, concordar com aquela opinião. Eu já vi alguns canais que fizeram vídeos do God3 dizendo que o God3 nada mais é que um God2.5. Aonde isso, cara? Sabe? E usando os argumentos meio bizarros, sem, sei lá, sem sentido. Entendeu? O God3 é um God muito marcante, principalmente pelas boas fadas que possui. E, pra mim, é um dos meus favoritos ali. Você só perde pro 2, por aquilo que pareça. Mas ele ganha do 1, ganha do Ascension, ganha de outros God. Então, eu queria entender isso, cara. Eu queria entender, parece que as pessoas hoje, elas não sabem mais aproveitar os jogos. Elas só querem criticar os jogos. Eu não tô aqui pra mudar a sua opinião. Não é isso. Só para e pensa. Porque isso não acontece só nos jogos de hoje. Nos jogos muito antigos, se você pega Sonic, por exemplo. Sonic the Red Hog, aí você jogava o 2. Qual era a diferença? Você podia fazer bolinha. Era a maior novidade entre os Sonics ali. E você podia jogar com o Tails, né? Que era o segundo personagem. E você podia, não voando, mas você meio que... Ficava voando. Vamos voltar voando, mas até onde aguentava, né? Girar lá o rabinho dele. Aí você ia pro Sonic 3. Parecia também. Se você olhar na ponta do lápis, parecia uma DLC. Uma coisa ou outra. Tinha ali uns minigames diferentes. Do 2. Aí você jogava o Sonic Nuclos. Tinha adição do Nuclos. Parecia também uma DLC. Se você botar assim... Se pensar dessa mesma maneira que o pessoal pensando. Então isso não tá acontecendo. Porque teve muita gente que falou assim. Ah, os jogos de hoje não tem mais criatividade. Parece tudo DLC. Mas isso acontecia nos antigos. Se você olhar dessa forma. Ríspida, grossa. Isso acontecia nos antigos também. E a gente tava lá jogando. Pega os próprios Tony Hawk's. Que é uma das franquias que eu mais gosto. Você pega um. Aí você pega o dois. Que teve umas melhorias. Você pega o três. Que teve mais melhorias. Mas no geral. No grosso. Praticamente é o mesmo jogo. Então. Não sei pessoal. O recado que eu tenho aqui. Não é pra mudar a sua opinião. É cara. Apenas aproveite os jogos. Entendeu? Aproveite. Jogue. Vê se a história é boa. Vê se as mecânicas estão tão boas. Quanto o anterior. Que isso que importa. Se ele. Talvez não tenha tantas novidades. Que pelo menos ele mantenha a mesma qualidade. Do anterior. Com uma história diferente. Basicamente isso. Então. Fica aí. Esse meu vídeo. Barra desabafo. E. Deixe mais uma vez. Sua opinião aí nos comentários. Sobre o que você acha dessa polêmica. Que vem ocorrendo aí entre os jogadores. Que teve muita gente que frisou. Que isso acontece nos jogos de hoje. Eu estou respondendo que isso já. Isso acontece desde muito tempo. Entendeu? Que tem pessoas até que pegam. E fazem reanálise de jogos antigos. Como eu citei no próprio vídeo do God of War. O Resident Evil 3. Pessoal. Fala que parece mais uma DLC do 2. E eu discordo completamente. Eu discordo completamente. Ah não. Porque foi feita as pressas. A Sony queria a trilogia. Não interessa. Interessa que é um game incrível. E eu jogo de uma forma. Claro que ele tem uma ligação com o 2. Normal. Mas eu jogo. Como se fosse outro jogo. Eu não fico com essa coisa de que. Meu Deus. Estou jogando uma DLC. Ele tem a própria DLC dele. Que é incrível. Que até hoje. Insuperável lá. Os mercenários. Eu acho aquela DLC lá. Do 3. Fantástica. Até hoje não foi feita nenhuma DLC. Tão divertida quanto aquela. Enfim. Diga aí nos comentários a sua opinião. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Fica com Deus. Fica com Deus.